Perguntar pra quem Quem pode explicar Luz de vagalume Beija-flor Parar no ar Amor perdurar E pra que saber Devo ignorar Fogo, mar, semente E o brilho em seu olhar Prata no ar Saudade então Como explicar Não tem explicação Desejo e até Sorrir, chorar Estrelas na amplidão Restou perfume em minhas mãos Estranho coração Restou perfume em minhas mãos Estranho coração Como entender Como entender Lágrima Lágrima rolar Como pode haver razão Estranho coração Estranho coração Estranho coração Estranho coração